Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era um lindo assim, que era um lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata 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 E eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata 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 Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era um lindo assim, que era um lindo assim Meu noivo esperado Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata 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 Maranata